Música Oi pessoal que acompanha a Sua2 Brasil Estou aqui hoje para mostrar um equipamento que é muito, muito legal mesmo Ele funciona com luneta, com red dot Além de filmar, além de fotografar Além de marcar onde você está usando o GPS E é um equipamento muito interessante e muito legal Chama-se Inteliscope Ele é utilizado, pode ser utilizado tanto em armas de fogo Pode ser utilizado em armas de airsoft Em carabinas de pressão Em pistolas que tem um monte Tanto airsoft quanto de fogo também não tem problema Ele é multiuso mesmo Você que não quer comprar um luneta, não precisa Bastando comprar ele, ele já vai servir para você Ele amplia em 5 vezes, de 4 a 5 vezes o alvo Tem um ajuste vertical, ajuste horizontal E ele é muito fácil de instalar Ele é em ABS, ele é muito leve E você pode colocar até deitado Na lateral assim ele também funciona Na outra lateral, por baixo Da maneira que você quiser colocar, ele funciona Essa aqui é uma carabina de pressão É uma Crosman M4177 Que eu peguei apenas para demonstração Mas é fácil Basta colocar aqui O trilho dele é de 20, 20 milímetros Olha só, coloquei aqui Ficou bem preso Já vem com as cases Para iPhone 5, iPhone 4S e iPhone 4 No meu caso, eu já coloquei essa demonstração É um iPhone 4S Já está pronto aqui É muito fácil de instalar Basta colocar aqui embaixo Olha só como é fácil Está pronto, está instalado Ele é muito mais leve que uma luneta Muito mais leve que um red dot E além de tudo Filma, tira foto E ainda marca a sua posição no GPS Quando você estiver filmando Pegando o sinal pelo iPhone aqui É... Olha só que maravilha Quais são as vantagens que eu vi? Você pode usar a lanterna do iPhone Para você filmar a curta distância Ou a longa distância Tem o desajuste vertical Filma E ele é muito leve Muito leve Você que já tem uma carabina de pressão Você que já tem um Airsoft E não quer comprar a luneta Isso aqui é o ideal Foi indicação de um cliente nosso E valeu a indicação dele Foi muito boa Funciona O meu menino Que eu tenho um menino que usa essa Essa N4177 Ele utiliza, filma tudo E fica um espetáculo É... Outra coisa Ele é de 20 milímetros Se você for usar uma carabina de pressão Que é 11 milímetros Você vai precisar de um adaptador Mas também é muito simples Um adaptador que transforma de 11 para 20 E aí você coloca ele E fica muito especial Eu só não testei Nas carabinas Magno Que seja as Nitro X Ou as Gamma Ou coisa parecida Então eu não posso dizer Se o suporte vai resistir O trânsito dessas carabinas Magno Mas nas carabinas de baixa pressão De baixa potência Funcionou muito bem E... Tá aqui Olha só Ah! Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês É o seguinte Quando você está utilizando ele no modo de filmagem Depois que você joga para o computador Ele não aparece no retículo Não aparece nada Aqui que é apenas a imagem Tá? De onde você está atirando E... Nos Estados Unidos É utilizado em arma de fogo Mesmo, tá? O pessoal utiliza em arma de fogo Também Se você tiver uma arma legalizada Aqui no Brasil Também não impede de você usar também Bom Espero que tenham gostado da dica É isso aí pessoal Muito obrigado Até a próxima Tchau